Faltam poucos dias para o início das aulas de braile oferecidas gratuitamente pelo governo do estado. As inscrições estão abertas e o curso será online. O governo do estado vai oferecer um curso digital para quem quer aprender braile. Totalmente gratuito e online, moradores de Três Lagoas também podem se inscrever para participar. O curso é disponibilizado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul por meio da plataforma Inclui Brasil. As inscrições podem ser feitas apenas por telefone, que é o 6733169161. O curso é voltado principalmente para professores que trabalham com educação especial e inclusiva. As aulas iniciam no dia 1º de março e tem a duração de um mês, com aulas três vezes por semana. O curso visa tornar fácil a compreensão do universo que envolve o cego, permitindo a desconstrução dos estigmas, a discriminação, os preconceitos e tornar possível as relações entre cegos e não cegos.